Prepare-se, eles estão chegando. Vai começar a grande invasão. Isso mesmo, é a invasão Fiesta nos distribuidores Ford. Fiesta hatch ou sedã, em condições de outro mundo. Fiesta hatch completo, com entrada em 24 vezes e taxa zero. Fiesta sedã 1.6 também completo, com taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo, taxa zero em 24 vezes. Invasão Fiesta nos distribuidores Ford. É melhor correr e aproveitar.